Saudações aos colegas ergonomistas e aos interessados nesse tema tão fascinante. Esse trabalho de ergonomia de concepção é um recorte de uma pesquisa que envolveu uma equipe multidisciplinar, como aliás deveriam ser todos os estudos ergonômicos. A pesquisa sobre as embarcações a serviço do SAMU 192 foi uma solicitação feita pelo Ministério da Saúde para a Fundação Asvaldo Cruz em 2015. Os resultados deverão ser utilizados para subsidiar a regulamentação da atividade e das lanchas, que hoje não contam com normas específicas. As embarcações atuais foram adquiridas pelos municípios sem esse suporte normativo e sabemos que isso sempre gera mais dificuldades. Os principais estudos sobre o SUS e o SAMU são de pesquisadoras consagradas e a Ellen Lança fez um trabalho pioneiro sobre o serviço das embarcações do SAMU em Manaus, que foi onde o serviço começou em 2006. Antes delas, a população que não tem acesso às ambulâncias terrestres não tinha atendimento específico. Podia ser atendida pelo Distrito de Saúde Rural, por bombeiros, pela Lancha de Saúde Indígena. O SAMU veio para trazer pessoal capacitado e equipamentos adequados para atender essa população. Para ir da campo, começamos então pela busca de bibliografia e pelos contatos com os regionais. Os pesquisadores se reuniram para delinear o trabalho e as futuras entrevistas. Já em campo, usamos ferramentas de análise ergonômica do trabalho. A construção social iniciada à distância foi fortalecida e permeou todo o processo. Foram visitadas 5 das 6 coordenações regionais do SAMU 192, onde esse serviço está implementado e habilitado pelo Ministério da Saúde. Baía da Ilha Grande, no Rio de Janeiro, Salvador e Bom Jesus da Lapa, na Baía, Manaus e Alto Solimões, no Amazonas, totalizando 9 municípios. Os dados de campo foram então compilados em uma matriz de inclusão, relacionando os recursos disponíveis para a realização do trabalho, que é a demanda, com a pressão exercida sobre o sistema, que é a sua capacidade. A construção social foi sendo ampliada e reforçada, o que foi fundamental na etapa de validação e restituição. Essa matriz permitiu uma visão clara dos pontos frágeis do sistema e, nas embarcações propriamente ditas, muitos deles se repetem pelas regionais. No geral, as casarias são pequenas demais para um bom arranjo e para a instalação de um banheiro. Falta mobiliário e o existente não é o adequado ao uso. Os materiais, em geral, nem sempre são os indicados para o uso náutico. O casco nem sempre é adequado ao local e vários sofreram avarias logo no início do uso. O acesso da equipe e do paciente pranchado é difícil, feito até pela janela. O motor não é o mais indicado ao combustível e as condições de manutenção locais. Algumas janelas são frágeis, outras são perigosas. A base fluvial, quando existe, é precária. O posto do condutor, em 100% dos casos, exige posturas forçadas. Assentos desconfortáveis, sem regulagem e, às vezes, não há espaço ou apoio para os pés. A visibilidade é dificultada por vários fatores. A configuração do painel não facilita sua utilização. Os condutores nem sempre contam com os instrumentos necessários a uma navegação segura. Foram visitados ambientes fluviais e costeiros e, apesar de dificuldades comuns, existem particularidades exclusivas de cada ambiente. Teria sido importante, para a generalização dos resultados, conhecer os desafios do Delta do Amazonas e da Baía do Guajará, em Belém. As soluções adaptativas de cada região também são únicas e interessantes e merecem ser compartilhadas pelos gestores e equipe. Elaboramos, então, um modelo de casaria que possa atender as demandas da atividade e registramos uma série de requisitos básicos para a melhoria da embarcação como um todo. Casco, motor, instrumentação, acesso e também para a base fluvial. Esperamos, com esse trabalho, que a normatização não tarde e que ela traga mais segurança à navegação, melhor atendimento ao paciente e menor gasto com a manutenção da embarcação. Esperamos, também, ter atingido um dos objetivos da ergonomia, que é diminuir a penosidade do trabalho para os profissionais envolvidos. Esse artigo é relacionado à embarcação propriamente dita, mas o funcionamento do serviço de ambulâncias do SAMU 192 vai muito além. E outros aspectos estão em outros dois trabalhos exibidos aqui nesse congresso. Um grande abraço a todos e sejamos atuantes como profissionais e como seres humanos para ver se a gente tenta melhorar um pouquinho esse mundo.